No Rio de Janeiro, jovens e índios se mobilizam para a construção de um mundo com sustentabilidade. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro, falar com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. O Brasil assume a presidência da Rio Mais 20 entre os dias 20 e 22, quando ocorre a reunião de alto nível com os chefes de Estado e Governo. E o documento final da conferência deve ficar pronto na semana que vem. O repórter Paulo La Sálvia tem ao vivo as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O embaixador Luiz Alberto Figueiredo, negociador-chefe do Brasil aqui na Rio Mais 20, confirmou agora há pouco que a proposta prévia da conferência não vai ser fechada até hoje à noite, que é o último dia do encontro do Comitê Preparatório, que reúne os 193 negociadores dos países que fazem parte da ONU, que estão aqui na Rio Mais 20 negociando. O embaixador disse que a estratégia do Brasil até os próximos dias 19 e 20 de março, terça e quarta-feira da semana que vem, não vão ser divulgadas. Esta data, 19 e 20 de junho, terça e quarta da semana que vem, são as datas em que os chefes de Governo e Estado vão chegar aqui à Rio Mais 20 e coincide com o período em que o Brasil vai presidir a conferência. Mas alguns pontos estão bem adiantados aqui na Rio Mais 20, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, como, por exemplo, o fortalecimento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que entrariam no lugar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio a partir de 2015 e seriam colocados em prática até 2030. Mas para esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável saírem do papel, alguns impasses ainda precisam ser resolvidos, que são os mesmos impasses que ainda estão impedindo um consenso aqui na Rio Mais 20, de acordo com o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Há temas que requerem um esforço negociador maior, isso sim, pelas dificuldades inerentes. E um dos temas foi esse que eu já disse, é a questão dos meios de implementação, financiamento, transferência de tecnologia, capacitação. É natural que seja assim, especialmente numa época, como eu já disse, numa época em que os tradicionais doadores atravessam um período de crise econômico-financeira. e eles se retraem.